Kim Basinger é uma modelo americana que virou atriz e cantora que ganhou destaque na década de 1970. Com o prestigioso Oscar em seu crédito, Kim é mundialmente reverenciada por seu ilustre trabalho por mais de quatro décadas. Dilma Bondi Gell em Never Say Never Again a Elana Lincoln em Fifty Shades Darker, sua atuação em uma série de personagens testemunha sua finesse como artista. As raízes de Kim Basinger na indústria cinematográfica remontam à sua mãe atriz que atuou nos filmes de Esther Williams. Embora introvertida quando criança e tímida na adolescência, Kim Basinger se tornou uma jovem adulta confiante e é conhecida por sua aparência deslumbrante. Depois de um período glamouroso de modelo, ela entrou em Hollywood no final dos anos 70. Mais de 44 filmes e inúmeros prêmios depois, Kim Basinger é lembrada até hoje como uma das artistas mais férteis de seu tempo. Kim Basinger nasceu em 8 de dezembro de 1953, em Atentens, Georgia, Estados Unidos, filho de Henry Donald Wade Basinger. Sua mãe era atriz e nadadora, enquanto seu pai era soldado do Exército dos Estados Unidos. Ele também era músico. Junto com seus irmãos James Michael, Sip, Ashley e Bárbara, ela foi criada como metodista. Ela é de origem inglesa, sueca, alemã e escocesa-irlandesa. Ela atribui sua boa aparência aos seus genes. Um fervoroso estudante de balé, Basinger teve uma década de associação com a forma de dança, desde os 3 anos de idade. Percebido como introvertido, Basinger evitava interações sociais na escola. Em uma entrevista, ela relembrou como quase desmaiou quando solicitada a falar à classe. Sua timidez teve um impacto duradouro durante o início da adolescência. Mais tarde, em sua adolescência, ela superou sua timidez e abraçou os holofotes. Depois de fazer a audição de líder de torcida da escola, ela se inscreveu para a Américas Junior Miss Osholashp aos 17 anos e acabou ganhando a coroa de Atentem Junior Miss. Na competição estadual, ela perdeu o título de Miss Junior da Geórgia para a Suiviter. Apesar da perda, sua beleza fez virar as cabeças e ela foi notada por várias pessoas em todo o país. Outra conquista significativa em sua infância foi ganhar a Breck Susholashp, que lhe permitiu entrar na indústria da modelagem. Sua primeira chance foi um anúncio de Breck, onde ela compartilhou a tela com sua mãe Annie. Presa em um dilema para escolher entre modelar, cantar e atuar, ela inicialmente se inclinou para o último. Ela escolheu Universidade da Geórgia em vez de Ford Modeling Agency. No entanto, ela logo reverteu sua decisão em favor da Ford. Ford Modeling Agency foi uma das primeiras agências com quem ela trabalhou como modelo. Na verdade, ela mudou sua base para Nova York para trabalhar em tempo integral com eles. Durante seu período como modelo, Kim Basinger foi destaque como capa de uma grande variedade de revistas. Popularmente conhecida como a Breck Susholashpugel, ela passou a aparecer em vários anúncios na década de 1970, o que a tornou famosa nos Estados Unidos. Mesmo com uma enorme renda de US mil dólares por dia, a modelagem nunca foi sua verdadeira vocação. Mais tarde, ela confessaria que trabalhar em uma indústria obcecada por aparência se tornou cada vez mais difícil. Ela também começou a se apresentar como cantora em clubes de Greenwich Village. Durante uma fase específica de sua vida, ela teve que fazer malabarismos entre sua carreira de cantora, uma promissora carreira de modelo e aulas de atuação. Kim Basinger estreou na televisão com a série de sucesso, Charlize Angels, 1976. No mesmo ano, mudou-se para Los Angeles para dar asas aos seus sonhos de Hollywood. Depois de algumas aparições esporádicas em programas de TV como Macmillan & Wife e Charlize Angels, Basinger teve sua primeira grande chance quando conseguiu um papel na série de televisão da ABC, Dog and Cat, 1977. Seu papel como oficial J. Zekani foi muito apreciado pelo público e produtores. Em 1978, ela apareceu no filme feito para a TV e Kate, Portrait of a Centrifold, no qual ela interpretou uma garota de cidade pequena cujo ingresso para Hollywood a coloca na página central de uma revista masculina. Enquanto Fronhir Toeternit, 1979, lhe deu a oportunidade de trabalhar com artistas lendários como Nathalie Wood, William Devane e Steve Heilsbach, Hard Country, 1981, foi apreciado pela crítica. Em 1982, ela se aventurou no gênero aventura com Motherlode. Enquanto isso, sua carreira de modelo tomou um rumo ousado quando ela posou lua para a edição de 1981 da revista Playboy. Never Say Never Again, o filme de Bond de 1983, continua sendo um de seus melhores trabalhos até hoje. Estrelando ao lado de Sean Connery, Basinger interpretou o cobiçado papel de Bondiguel Domino Petashi. O sucesso do filme de Bondi aumentou sua popularidade e ela conseguiu papéis memoráveis em filmes como The Natural 1984, que em Basinger ganhou uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme. Ela ganhou imensa popularidade na Europa, particularmente na França, por seu drama romântico-erótico 9,5-1986. Ela foi então escalada para Nadine em 1987 pelo premiado roteirista e diretor Robert Benton. Batman de Tim Burton, 1989, foi seu maior sucesso comercial. No filme, ela impressionou o público com sua interpretação de Vicky Valle. Nos seis anos seguintes, ela trabalhou em vários projetos, incluindo um filme de animação intitulado Cool Wood. Ela também assumiu várias tarefas de canto como Shake Your Head. Na mesma época, ela também fez uma pausa em sua carreira para valorizar a maternidade. 1997 foi um ano de retorno para Kim Basinger. La Confidential chegou às telas com aplausos da plateia. Estrelando ao lado de Russell Crowe e Guy Pearce, seu papel lhe rendeu um prêmio da Academia de Melhor Atriz Coadjuvante. Também lhe rendeu o Golden Globe Award e o Screen Actors Guild Award. De 2000 a 2002, atuou em filmes de sucesso como Hydra Med of Africa 2000 e 8 Mile 2002. Na década seguinte, Kim Basinger experimentou filmes como The Dory in the Floor 2004, Celular 2004, The Sentinel 2006, The Mermaid Chair 2006, The Informers 2008, Charlie Street Cloud 2010 e Groot Match 2013. Em 2017, Kim Basinger voltou aos holofotes com o filme 50 Tons Mais Escuros, onde interpretou Helena Lincoln. Seu retrato de um personagem negativo foi bem recebido pelo público. Ela reprisou o papel na sequência do filme 50 Tons de Liberdade no ano seguinte. Após episódios de agorafobia intensa e supostos casos extraconjugais com coestrelas e músicos, Richard, D.A. e Prince, o casal terminou em 1988. Na mesma época, Kim também se apaixonou pelo produtor de Batman, John Peters. Kim e Ron se divorciaram no ano seguinte em 1989. Kim Basinger se casou com o coestrela Alec Baldo em 1993. Eles se conheceram durante as filmagens de DeMarie e Meng em 1990. O casal foi abençoado com uma filha em 23 de outubro de 1995. Eles a chamaram de Ariland L.S. Baldo. Eles se separaram em 2000 e se divorciaram em 2002, após uma amarga batalha pela custódia de sua filha Ariland. Kim Basinger enfrentou uma grave crise financeira quando seu plano de converter uma terra no valor de 20 milhões de dólares em um destino turístico desmoronou. Depois de desistir do polêmico filme Boxing Helena, ela foi acusada de uma multa de 8,1 milhões de dólares. Ela finalmente teve que pagar 3,8 milhões de dólares depois de declarar falência em um tribunal superior. Vegetariana, Kim Basinger é uma fervorosa defensora dos direitos dos animais.